É uma atleta extremamente talentosa. Vamos ver aí se ela vai ter nervos para participar dessa competição com estádio lotado. Entrada em espacate, entrada que faz parte dos elementos do código, então já cumpriu um requisito de composição. Giro sobre uma perna, todas as ginastas têm que realizar. Vamos ver se ela não parou antes da sequência acrobática. Beleza, cravou já o primeiro requisito obrigatório. Legal essa imagem aí do pé da atleta, né? Aí a gente vê que a trave é muito fininha, 10 centímetros só de largura. Olha, está firme, estou gostando de ver a sua apresentação. Você vê que ela agarra ali a trave com os pés. Tudo para não cair, né? Reversão para frente sem as mãos, tentou ligar um salto de dança para aumentar a dificuldade da série, mas um requisito obrigatório, a ginástica tem que fazer uma passagem coreográfica abaixada, sentada, deitada. Ah, não! Puxa vida, não! No salto de dança, também é um salto que tem um valor de dificuldade bem alto ali. Ela saiu um pouquinho do eixo e sofreu a queda. Condada, duplo mortal cartado, cumprindo com requisito obrigatório, uma série tão bonita e, infelizmente, com uma queda. Olha, você vê ali o momento em que ela se desequilibrou e perdeu um ponto na nota de execução. Aí o duplo mortal grupado, um passo na aterrissagem, mas no geral uma série muito legal. Série de Itaís Santos, do Barueri.